Legal, 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 galerinha, tô chegando, hein? Tô chegando, você já sabe que eu tô chegando, tô chegando, tô chegando e cheguei. Galera, muito boa tarde pra você. Sabadou e quando sabadou, você sabe que sabadou tem dois programaços pra você. Tem aí o Start Mix, né? Olha só, Start Mix começando agora. Na sequência já tem o programa Mix Clube Vertentes com dois convidados hoje, tá certo? E você não pode perder aí o programa de hoje, Mix Clube Vertentes, beleza? Então vamos dar início ao nosso primeiríssimo programa de sabadão, o melhor do Jam & Bass, na apresentação e mixagem de DJ Juninho JJ. Pra você que tá aí, ó, nesse instante aí, sejam todos muito bem-vindos, porque a partir de agora você vai escutar, você vai ouvir muito Jam & Bass. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É, já fica ligadão aí Que daqui a pouquinho tem o programa Mix Clube Invertente Os caras, os convidados já chegaram, cara Daqui a pouquinho estarão aí, ó Detonando tudo aí no programa Mix Clube Invertente Logo após aí o programa Start Mix Grande, grande Mestres aí, ó Da House Music, muita coisa legal Vai ser tocado aí no programa Mix Clube Invertente Daqui a pouquinho, tá bom? Pra você que tá curtindo aí Vai segurando aí, galera Vai segurando Vai segurando aí no programa Mix Clube Invertente DJ Juniu J.J. The Trigger The Trigger The Trigger The Trigger Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Próximo dia 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 Próximo dia